Ei pessoal, essa é a segunda parte do vídeo mentira sobre a vida adulta. Se você não viu a primeira parte, vai aparecer aqui pra você clicar nos cards e nós vamos continuar discutindo sobre a ideia de falsificação que nos fizeram, que nos implantaram. Nós vamos continuar discutindo a falsificação sobre a ideia de vida adulta que nos foi implantada desde quando nós existimos. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês três aspectos que nos conduzem pra uma falsa ideia de vida adulta. Se você quer saber que aspectos são esses, eu convido você a me acompanhar até o final do vídeo. Mas antes, faça um favor pra mim, se inscreva aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo que você pode clicar. E ainda mais, se você quiser receber semanalmente notificações sobre quando saem os vídeos, sobre as nossas novidades, você vai clicar num outro botãozinho que é um sininho, que fica ao lado do botão de inscrição. Vamos lá? Quando a gente é menor, a gente fala, nossa, na vida adulta eu vou fazer o que eu quiser. Bom, mas a gente não reconhece, ou pelo menos a gente não tem conhecimento, de que na vida adulta nós temos algumas responsabilidades que vão entrar em conflito com a nossa vontade ou a nossa falsa ideia de liberdade. Por exemplo, o trabalho. Você vai sim sair a hora que você quiser ou voltar a hora que você quiser. Caso esses horários, esse deslocamento, essa programação, ela não conflitui com, por exemplo, o seu horário de trabalho ou de estudos. Quantas vezes você já voltou de algum evento, de alguma festa, de algum lugar que estava muito legal mais cedo, porque no outro dia você tinha que trabalhar? Quantas vezes você não foi a esses lugares porque você tinha que estudar, porque você tinha uma prova no outro dia? É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Por isso que acontece muito desencontro entre os amigos adultos. Por quê? As pessoas tentam marcar de se encontrar, mas os compromissos da vida adulta, ou seja, aquelas coisas que vão nos barrando de ser livres como queríamos, vão nos impedindo de encaixar, de fazer encaixar essa programação. Aí você fica muito tempo sem ver seus amigos e parece que vocês nunca mais vão se encontrar. Porque no dia que você pode, fulano não pode, no dia que fulano pode, a outra tem que levar o filho no médico, o outro tem uma prova no outro dia, tem as responsabilidades de casa, com o casamento, a outra tá grave. A liberdade que a gente vislumbrava não existe. O auto aperfeiçoamento tá ligado à ideia de cuidar de si. Enquanto adulto, você acredita que você terá mais tempo de se cuidar, você vai conseguir procurar coisas que vão melhorar a sua auto estima, praticar os esportes que você gosta, ou ler as coisas que você gosta, correr atrás daquilo que vai te fazer se sentir melhor. Isso também é falso. Principalmente porque o auto aperfeiçoamento tá baseado na ideia de liberdade. Você, como eu tava dizendo agora há pouco, não terá tanto tempo quanto gostaria. Ou pelo menos não conseguirá criar o tempo suficiente pra se cuidar quanto você gostaria. E muito mais, a sua liberdade de praticar esportes, de fazer coisas pra você, de se vestir bem, ela vai tá condicionada a uma cultura. Quantas vezes você não procurou academia porque a sua colega, a sua amiga tá ficando mais magra, mais sarada e você também quer ficar como ela? Quantas vezes você não foi a este ou aquele show, você não assistiu a este ou aquele programa? Quantas vezes você também não fez escolhas estéticas baseadas em modelos que a cultura te apresentou? Nesse momento a gente percebe que a ideia de auto aperfeiçoamento também, ela é vazia ou muito frágil. Porque aquilo que você decide pra você mesmo, nem sempre está baseado na sua vontade livre, pura. A realização, ela engloba a liberdade e o auto aperfeiçoamento. Ou seja, a realização é aquilo que nós mais almejamos enquanto adultos. Nós acreditamos que se fizermos uma série de coisas baseadas na nossa liberdade, nós vamos nos realizar. Isso também é muito frágil. Encontrar um amor, viajar mais, juntar dinheiro, ter uma auto estima elevada, tudo isso se desmancha, se dissolve no ar, porque nós colocamos a realização em coisas, em coisas que nós precisamos alcançar, em coisas que nós precisamos adquirir. Não somente coisas materiais, mas estados também. Então um casamento, uma viagem, uma aquisição de um imóvel, ou um estado de paz que na nossa cabeça existe, mas que sabemos que é fictício. Porque a inquietação humana sempre vai existir. O filósofo Schopenhauer, apesar de pessimista, ele diz o seguinte, a nossa vida é um pêndulo que oscila entre o sofrimento e o abatimento. Quando nós estamos buscando alguma coisa que parece que vai nos realizar, nós encaramos essa sensação como uma sensação de sofrimento, porque nós estamos sentindo a falta de alma. A vida adulta, pra muitas pessoas, é uma espécie de caminhada sobre a falta. A falta de filhos, a falta de um emprego ideal, a falta de dinheiro, a falta de paz, a falta de tranquilidade política, como estamos vivendo agora no Brasil. A vida adulta é o momento em que nós temos, tomamos consciência de que nós caminhamos sobre a falta. Essa sensação de falta, ela gera em nosso sofrimento. Se em algum momento dessa caminhada nós adquirimos coisas, ou estados que nos dão a falta sensação de que estamos bem, de que estamos satisfeitos, de que alcançamos aquilo que queríamos, segundos depois, minutos depois, momentos depois, nós caímos numa situação de abatimento. Por que o abatimento? O abatimento porque nós percebemos que alcançar aquela coisa que alcançamos não foi o suficiente. Ainda falta-nos muito por um lado, e por outro, aquela coisa que nós alcançamos, ela não foi capaz de preencher aquela nossa ansiedade, aquele nosso vazio, ou aquela nossa idealização que colocamos. Porque o nosso problema é que nós ficamos olhando demais para aquilo que nós não temos, para aquilo que nós não somos, e para onde nós não estamos. Esse é o nosso problema da vida adulta. O problema é que a nossa realização, ela está baseada não na realidade, não no presente, não no real, mas no ideal. E aí sim nós estamos fadados ao fracasso, porque parece que nós nunca seremos completos. Olha gente, esse vídeo aqui não é para você se desesperar, para você se entristecer, é para você realmente achar que não tem saída, que não tem jeito. É mais uma brincadeira, uma maneira descontraída e leve para falar sobre os pesos da vida adulta, que nós todos carregamos. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aqui na área dos comentários as suas impressões, aquilo que você achou, alguma história que você queira contar, alguma coisa que você queira dizer, ou alguma até angústia que você queira partilhar. Vamos conversar, eu vou responder todos os comentários. E se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui. É isso, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri